Bom dia, Melissa. Tudo bem, Daniela? É de Gabriel. Bia, você não acha que isso aqui é intimidade demais, não? O que é mais íntimo do que transar? Dóris. Dóris. A gente faz dois meses, né? De quê? A gente ficou pela primeira vez. Dóris, quando a gente começou, eu te falei que eu não queria nada sério. Eu acho que a gente devia parar de se ver. Dóris. 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 Dóris.